Fala galera, aqui quem fala é o Sensei Game na área Trazendo pra vocês um vídeo de agarro galera Um jogo que o povo tá jogando, então eu decidi trazer pra vocês Beleza galera, espero que vocês gostem do vídeo e vamos começar Ok, começamos pequenininho, laranjinha Eu já comecei bem, um bando de bichinhos, mas não vai dar pra comer Hehehe, tá bem Miguel Pro, olá senhor Seba Agora tá todo mundo me perseguindo, só porque eu sou pãozinho de mel Mano, eu sou só um pão de mel Existem outros milhares no mundo, tem aquele da Balduco, só que não Então, beleza, vamos lá Ai, senhor Bigodes e Radiativo e Fogo e o Miguel Pro E bora lá Ok, pão de mel, estamos indo Ih, dá pra devorar, não dá pra devorar Então, a jornada de pão de mel, continua aqui Não vamos parar pão de mel Continue nadando, continue nadando, continue Não Continue andando Ou seja lá o que você faz Sumendo, BR, ajuda BR, então me ajude Tá bem, vamos lá Come, 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 come É como dar a música toda de novo Porque a música da luz que eu tava tinha gravado E vai Vem terra A lua Ai, caramba Que que é isso? Socorro Se divide de novo Tô vivo Tô vivo, é isso que importa Eu tô vivo Então, beleza Pão de mel são três Agora existem três pãos de mel no mundo A Nickelodeon tá ali Grande e forte Você não supera o Cartoon, só que não Mas tem gente que gosta da Nickelodeon Ah, socorro Pão de mel Vai, você tá vivo Pão de mel É, eu acho que não vamos conseguir chegar no ranking, galera Mas vai que a gente consegue Tamo crescendo Ah, mano Obrigado, BR Você tá me ajudando Você tá me ajudando Droga Beleza, galera Tamo aqui de volta E ai Ai, ai Tô bem, tô bem Por enquanto o LOL O LOL tá aqui Oi, LOL O Peru também Vai, tá tudo bem Por enquanto Ai, ai, ai Socorro, Brasil Socorro, terra Vem cá, terra Terra, terra, terra Terra, terra, terra Não sei de onde veio isso Mas tá bem Terra, venha pra mim Terra Continue sendo pequena Não fique maior do que o senhor pão de mel Eu sou um pãozinho De idade Só que não Tá bem Amigo da time Oi, amigo de time Você é do LOL Time? Não Continuando com a jornada do pão de mel Nós voltamos Para ver a vida Do pão de mel Não sei Lá, lá É muito ruim Eu acho que eu não vou conseguir entrar no placar Mas tá bem O que importa é a diversão de vocês vendo eu perder o tempo todo Só que não Ou só que... É Eu acho que vocês gostam de ver o perder Provavelmente Então tá Bora lá Pão de mel Senhor dog Muito prazer Senhor dog Vamos lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Esquece Eu achei o abrigo das bolinhas Eu amo quando eu encontro isso Porque eu fico grande E eu mal consigo comer as pessoas agora O presidente dos Estados Unidos só que não Socorro Não, gente, 23 24 23 Não, pera É a tua Ah, buguei Beleza Olá, senhorita NASA Olá, senhorita Mano Cara, eu só tô falando o senhor Eu não sei porquê O senhor Ah, esquece Beleza O nada tá aqui Nada Você é menor do que Socorro Eu tô vivo Se eu tô vivo Eu tô bom Eu tô vivo Isso é bom Ninguém me pega Viu Eu vou pegar o dog Dog Obrigado dog Você é uma pessoa muito gentil Dog Amigo de time Então seja amigo E venha para mim Venha para o lado Do pão de mel Eu sei que você gosta De pão de mel Então Beleza Galera Eu tô indo bem Eu não sei se eu vou conseguir Entrar no ranking Porque eu sou meio ruimzinho Nesse jogo Mas Eu tô bem Socorro 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 Equipo Equipo Tá Que eu saiba Equipo É equipar alguma coisa Vai ver Vai ver É gringo Jack Flash Amigo de time Socorro Tô vivo Nickelodeon tá ali Laranjinha agora Agora lembra Então beleza Então beleza Vamos pegar essas bolinhas Passando por dentro das outras bolinhas E tem um chili lá Pão de mel Pegar tudo Ok Estamos vivos agora Então Vamos continuar Continue andando Continue andando Não nadando Porque não somos peixes Ok Juntou Ufa Ok Goku Obrigado Goku Você mandou as suas forças para mim Vem cá O Fernando É o Fernando Com o Flur Superstimizante Sacário É o Piajinha do Win Vado um Tis Ok Sai um Não Venham para perto de mim Eu vou ajudar vocês Cara Vem cá Eu te ajudo Dog Eu também vou te ajudar Dog BR Olá BR Meu amigo Seja meu amigo E me dê Partículas Subatômicas De você Só que não Amigo Você é muito meu amigo mesmo Separa e come Todo mundo Separa mais uma vez E come mais de todo mundo Galera Eu acho que eu vou conseguir Sim Entrar No O 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 Obrigado Meu amigo Meu amigo Me ajudou mesmo Então beleza Estamos fazendo uma centopeia gigante Só que não Japão Japão Quer me encarar Japão Vem cá Nimi Japão Japão Do meu tamanho Ok Eu estava bem Meu amigo de novo Seja meu amigo Me alimente Só que não Galera Eu estou indo bem agora Graças ao meu amigo Sério Beleza Vamos pegar as bolinhas E eu estou indo muito bem Eba Eba Come ele Nossa Caiu estranho né galera Mas está bem Gente Eu estou bem Eu estou indo bem Eu estou me ferrando Estou Eu estou vivo ainda Estou Isso é bom Muito Só que eu estou dividindo em várias partes O que também é muito ruim Eu não deveria ter feito isso Junta tudinho Para ficar muito juntinho Manda brasa Eu não tenho fogo Então eu não vou mandar brasa Socorro Estou vivo Somos dois Estamos vivos Eu O irmão pão de mel E a irmã pão de mel Seu pai e sua mãe Foram viver sozinhos Em busca De um abrigo Até quando ia se juntar E formaram só um pão de mel O senhor pão de mel E foge do dog Porque ele está tentando te pegar Então beleza Chame e te dão Dome Como é que será que o pai Eu conseguiu esse negocinho Ai caramba Então beleza galera O vídeo de hoje Fica por aqui Espero que vocês tenham gostado Curtam galera Compartilhem também Adicionei favoritos E é isso galera Valeu E fui Tchau 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 Tchau